Salve, meus filhos! Jesus voltou a ajudar a realizar meu sonho de chegar nos 100 mil seguidores do meu canal principal de React, hein? O link tá na descrição. E o pix, se quiser ajudar, é jesusdastretas.gmail.com Olha, o verdadeiro motivo do sacrifício do Jesus. Existe um verdadeiro motivo pra isso, é o que a gente vai aprender agora. E é o que fala na Bíblia, né? Que ele vai ao inferno? Ah, isso tá na Bíblia ou são os textos apóstolos? Na verdade, nós rezamos isso no credo. Ah, é verdade. Nós rezamos no credo. E é uma compreensão teológica o seguinte, ir aos infernos, inferno, inferno, é... Minado, o que que eu tava... tem uma bala aqui. E o inferno... E o inferno, inferio, vem do latim inferi, inferior, né? Sei, sei. Reinos inferiores. Reinos inferiores. A compreensão, mais ou menos... Olha, eu não sabia que o inferno vinha de reinos inferiores. Caramba, vivendo e aprendendo. Menos é que o céu está lá em cima, o inferno está aqui embaixo. Mas, o que que é essa compreensão? É... a salvação que Jesus... a salvação que Jesus traz, é... é uma salvação esperada desde o começo da humanidade. Então, a compreensão é o seguinte, as pessoas que haviam morrido antes de Jesus, né? Morrer na cruz, porque a cruz é o sacrifício redentor, essas pessoas estavam nos inferiores. Não no inferno, mas nos inferiores, na mansão dos mortos, o pessoal chama também. Na mansão dos mortos. Esperando o dia em que Jesus fosse... é... é... morrer e ressuscitar, pra levar todo esse pessoal pro céu. Então, é uma visão pedagógica de que quando Jesus morre e ressuscita, ele vai lá na mansão dos mortos e pega todo esse pessoal e leva pro céu. Porque a salvação que a Jesus faz, ela é total. Puf! Pra frente e pra trás. Ou seja, uma bomba atômica. Puf! Aquilo atinge todo... Então, quem estava aqui é salvo, quem está aqui é salvo. Inclusive, quem não sabe quem é Jesus também será salvo. Pela sua... é... pela sua... pela sua... pela sua... ressurreição. E morte e ressurreição. Mesmo quem não... Quem não conhece Jesus. Ah, é? É... por isso que... aí uma coisa interessante... que alguém poderia ter perguntado... Ah, padre, por que que a igreja uma vez falou lá atrás em mil e duzentos anos... Fora da igreja não há salvação. O que a criança tem que ser... É... Não... Não é fora da igreja... Não é fora da igreja católica não há salvação. É fora dessa compreensão da salvação que Jesus oferece pra nós. Quer dizer que essa é uma das maiores mentiras que a igreja conta só pra te levar pra dentro dela? É isso? Quando eu celebro a missa, eu seguro o cálice, não é um momento, que é um momento mais importante, eu falo assim... Tomar e beber e ser o meu corpo... Que é dado... É... que é para a remissão de todos... De todos... Né? Ou seja, a compreensão de todos... Em latim, é a palavra que usa é multos... Multos... Que não é o muito nosso... Multos significa... É... Na... 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 Na totalidade... Então, ou seja... É a salvação que acontece pra todos... Ou seja... A salvação de Jesus, ela atinge a todas as pessoas, né? A todas as pessoas... Todos... Quem é bom, ruim, mal... Enfim... Todo mundo... Então não tem necessidade de eu ir pra igreja sempre? Gente do céu, fiquei confuso agora... Eu posso ficar de boaça agora... Relaxado... Porque eu vou pro céu... Então...